Porque o sentimento mais antigo da humanidade é o medo. E o que é mais misterioso? O amor ou o medo? É essa divisória que nos separa do mistério das coisas a que chamamos de vida. Todas as coisas tem seu mistério. E a poesia é o mistério de todas as coisas. É que o mistério gera curiosidade. E a curiosidade é a base do desejo humano pra compreender. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a vida. Conto um conto apresenta a nova série do canal. Mistérios. Você está no canal Conto um Conto. E hoje nós vamos ler a história de Isaac Asimov. Um dos maiores escritores de ficção científica da história. Pra mim o melhor. Prefácio. Eu estou com vergonha de contar a vocês que a ideia pra este conto me ocorreu quando eu lia no New York Times o obituário de um colega escritor de ficção científica. E comecei a pensar se o meu obituário, quando chegar a minha vez, seria tão extenso. Disto pra este conto foi um pulo. Conto um conto apresenta De Isaac Asimov Obituário Narração Marcelo Fávaro Meu marido Lancelot sempre leu o jornal durante o café da manhã. O que eu primeiro vejo quando ele aparece é o seu magro e abstrato rosto, portando o seu eterno olhar de mau humor e de enigmática frustração. Ele não me cumprimenta e o jornal, cuidadosamente dobrado, cobre-lhe o rosto. Depois disso, só se lhe vê o braço emergindo de trás do jornal para uma segunda xícara de café, na qual eu diligentemente colocara as necessárias colheres de açúcar, nem de mais nem de menos, sob a ameaça de um olhar carrancudo. Eu não me importo mais com isso, pelo menos nós temos uma refeição tranquila. Entretanto, nesta manhã o silêncio foi interrompido quando Lancelot gritou bruscamente Meu Deus! Aquele idiota do Paul Faber morreu! Hemorragia cerebral! Eu quase não me lembrava deste nome. Lancelot mencionava-o ocasionalmente assim, eu o imaginava como um colega do meu marido, um outro físico teórico. Pela exclamação exasperada do meu marido, tive a certeza de que se tratava de alguém, até certo ponto famoso, que tinha alcançado sucesso que Lancelot não conseguira. Ele baixou o jornal e me olhou aborrecido. Por que eles usam obituários com tal imbecil? Perguntou. Eles o transformam num segundo Einstein, pela simples razão de ter morrido de hemorragia cerebral. Se havia um assunto que eu aprender a evitar era este de obituários, eu não ousava nem acenar com a cabeça concordando. Largou o jornal e saiu pela sala, deixando os ovos pela metade e sua segunda xícara de café intacta. Suspirei. O que mais eu podia fazer? O que mais podia fazer sempre? Claro que o nome do meu marido não é exatamente Lancelot Stebbins, porque eu estou trocando nomes e circunstâncias o máximo possível para proteger o criminoso. Entretanto, a verdade é que se eu usasse nomes reais, vocês não reconheceriam o meu marido. Lancelot tinha uma capacidade especial para esse respeito. Uma capacidade de ser sobrepujado, para permanecer despercebido. Suas descobertas são invariavelmente antecipadas ou ofuscadas pela presença de uma descoberta mais importante feita simultaneamente. Nas convenções científicas, suas conferências são pouco concorridas, porque outra conferência de maior importância está sendo ministrada em outra sessão. Naturalmente que isso o afetou e transformou. Quando casei com ele 25 anos atrás, ele era um excelente partido. Ficar rico com uma herança e já era experimentado físico, muito ambicioso, era uma grande promessa. Quanto a mim, creio que era bonita na época, mas isso não contava. O que contava era a minha timidez e a minha impossibilidade de ser a espécie de sucesso social que um jovem ambicioso docente universitário precisava para a esposa. Talvez isto tenha sido parte da capacidade de Lancelot para permanecer despercebido. Se ele se tivesse casado com outra espécie de mulher, poderia fazê-lo ressaltar. Ele percebeu isso após certo tempo? Foi por isso que ele se foi se afastando de mim após dois ou três anos razoavelmente felizes? Algumas vezes acreditei nisso e senti-me amargamente culpada. Mas, então eu pensava que era somente a sua sede de fama que se tornava insaciável. Abandonou o cargo na universidade e construiu um laboratório só para si, afastado da cidade, por causa, afirmou, do preço barato e do isolamento do local. Dinheiro não era problema. No seu campo de experiência, o governo era generoso em doações e ele sempre as conseguia. E quando este dinheiro acabava, ele usava o nosso, sem limitações. Eu tentava opor-me a ele. Mas não é necessário, Lancelot. Não é, enquanto tivermos problemas pecuniários. Não é, enquanto eles o mantiverem na universidade. Tudo o que eu quero são filhos de uma vida normal. Mas havia algo dentro dele que o cegava para tudo mais. Ele ficava zangado comigo. Há uma coisa que deve vir primeiro. O mundo da ciência precisa reconhecer-me pelo que eu sou. Um grande pesquisador. Nessa época, ainda hesitava em aplicar a si mesmo a palavra gênio. Não adiantava. A falta de sorte permanecia perpetuamente contra ele. Seu laboratório fervilhava de trabalho. Contratou assistentes e excelentes salários. Dava a eles. Entregou-se intensa e incansavelmente ao trabalho. E nada resultou. Eu continuava com a esperança de que um dia ele desistisse. Voltaria para a cidade. Permitiria que levássemos uma vida normal e tranquila. Eu esperava. Mas sempre que ele poderia admitir a derrota, nova batalha era empreendida. Alguma nova tentativa para tomar de assalto os baluates da fama. Cada vez ele investia com grande esperança e cada vez sucumbia com enorme desespero. E sempre se voltava contra mim. Sempre. Pois se era arrasado pelo mundo, podia sempre arrasar-me em troca. Eu não sou uma pessoa corajosa. Mas eu passei a acreditar que devia abandoná-lo. E, todavia, neste último ano, preparava-se para outra batalha. A última, pensava eu. Havia algo nele mais intenso, mais agitado do que eu tinha visto antes. Era o modo como murmurava e ria rapidamente, sem motivo algum. E, então, eram dias que ele ficava sem comer e noites sem dormir. Até os cadernos de anotações do laboratório passou a guardar num cofre de quarto de dormir. Como se não confiasse nem em seus assistentes. É claro que eu estava fatalisticamente certa de que esta sua experiência falharia também. Então, certamente, se falhasse na sua idade, ele teria de reconhecer que a sua última chance terminara. Sem dúvida, teria de desistir. Assim, decidi esperar o mais pacientemente possível. Mas o caso do obituário no café da manhã surgiu como uma sacudidela. Certa vez, em ocasião semelhante, eu tinha comentado que, pelo menos, ele poderia contar com um certo reconhecimento no seu obituário. Suponho que não tenha sido um comentário muito oportuno. Mas meus comentários nunca o são. Eu o fiz por simpatia. Para tirá-lo de uma depressão violenta durante a qual eu sabia, por experiência, que ele ficaria ainda mais intolerável. E talvez tenha sido um pouco de inconsciente malevolência também, porque, honestamente, eu não o posso afirmar. De qualquer forma, voltou-se totalmente contra mim. O corpo magro agitou-se e as sobrancelhas negras se projetaram sobre os olhos fundos, enquanto gritava para mim em fúria. — Mas eu nunca vou ler o meu obituário. Até disto eu serei privado. E ele me cuspiu de propósito. Corri para o meu quarto. Nunca me pediu desculpas. Nunca. Mas depois de alguns dias durante os quais o evitei completamente, continuamos nossa vida fria. Nenhum de nós jamais se referiu ao incidente. Agora havia outro obituário. E, de algum modo, pensava eu sentada sozinha à mesa do café, eu sentia que era o seu último feito. O ponto culminante do seu prolongado fracasso. Eu sentia que uma crise se estava aproximando. E não sabia se devia temê-la ou recebê-la esperançosamente. Talvez, no fundo, eu a aguardasse com ansiedade. Qualquer mudança só poderia ser para melhor. Pouco antes do almoço, ele se dirigiu a mim na sala de estar, onde uma cesta de costura sem potência dava às minhas mãos algo que fazer, enquanto a televisão ocupava minha mente. E ele disse de forma seca, eu vou precisar da sua ajuda. Haviam passado uns 20 anos ou mais desde a última vez em que ele disser alguma coisa parecida. E, sem querer, o olhei de modo carinhoso. Parecia patologicamente excitado. Tinha um rubô na face, geralmente pálida. Com prazer. Se há alguma coisa que eu posso fazer por você. Ah! Eu dei um mês de férias aos meus assistentes. Eles vão embora no sábado e, então, eu e você trabalharemos sozinhos no laboratório. Eu estou lhe dizendo agora que... Para que você não assuma outros compromissos para a próxima semana? Hesitei. Mas, Lancelote, você sabe que eu não posso ajudá-lo em seu trabalho? Eu não entendo... Eu sei disso. Falou com desdém. Mas você não precisa entender o meu trabalho. Só precisa seguir umas simples instruções, Mas segui-las cuidadosamente. O fato é que eu descobri algo finalmente. Que me colocara no lugar que me pertence. Oh, Lancelote! Disse sem entender, pois já ouvira aquilo uma poção de vezes. Ouça-me, sua idiota! E, de uma vez por todas, tente comportar-se como adulta. Desta vez eu consegui. Ninguém vai poder antecipar-se dessa vez, porque a minha descoberta está baseada num conceito tão heterodoxo que nenhum físico vivo, exceto eu, é suficientemente gênio para pensar nisso. Pelo menos durante uma geração. E quando o meu trabalho explodir no mundo, poderei ser considerado o nome mais importante da ciência de todos os tempos. Nossa! Eu estou muito contente com você, Lancelote. Eu disse que poderei ser considerado. Poderia não ser também. Há muita injustiça na concessão de um valor científico. Eu já aprendi isso suficientemente. Portanto, não bastará anunciar a descoberta. Se eu o fizer, todos vão se lançar nesse campo de estudo. Logo, serei um simples nome nos livros de história, com a glória dividida por uma poção de João retardatários. Eu acho que o único motivo para ele me revelar aquilo, três dias antes ele poderia ter trabalhado em qualquer coisa que tivesse planejado. Era que não podia conter-se mais. Ele exultava e eu era a única pessoa suficientemente ignorante para ser testemunha do fato. Eu pretendo que a minha descoberta seja tão dramatizada, que caia sobre a humanidade com um estrépito tão fulminante, que em sala alguma outro nome jamais será pronunciado ao lado do meu. Ele exagerava. E eu estava com medo do efeito de outra decepção sua. Não poderia enlouquecê-lo, talvez? Mas, Lancelote, por que precisamos aborrecernos? Por que não abandonamos tudo isso? Você tem trabalhado demais durante muito tempo, Lancelote. Talvez possamos, quem sabe, fazer uma viagem à Europa? Eu sempre quis. Bateu com os pés no chão. Quer parar com essa estúpida cantilena? Sábado você vai ao observatório, laboratório comigo. Dormi muito mal durante as três noites seguintes. Ele nunca estiver assim tão mal. Será que ele já estava ficando louco? Podia ser loucura agora, pensei. Loucura nascida num desapontamento não mais suportável e culminada pelo obituário. Ele mandara seus assistentes embora. E agora me queria no laboratório. Nunca me permitira entrar lá antes. Certamente pretendia fazer alguma coisa comigo. Usar-me de cobaia para alguma experiência louca. Ou me matar imediatamente. Durante as terríveis e assustadoras noites, eu planejava chamar a polícia. Fugir, fazer qualquer coisa. Mas quando chegava o dia, pensava que ele certamente não estava louco. Que certamente não faria nenhuma violência comigo. Mesmo o incidente do cuspe não fora verdadeiramente violento. E ele realmente nunca tentara ferir-me fisicamente. Assim, acabei esperando. E no sábado caminhei para o que poderia ser a minha morte. Tão documente como uma galinha. Juntos, silenciosamente, descemos o caminho que conduzia da nossa casa para o laboratório. O laboratório era em si assustador e percorri pé ante pé. Mas Lancelotti logo disse. Ora, pare de olhar ao redor como se alguma coisa fosse machucá-la. Você está louca? Faça somente o que eu disser e olhe para onde eu mandar. Sim, Lancelotti. Ele me levou para uma pequena sala, cuja porta fora trancada. A sala estava quase obstruída com objetos de aparência muito estranha e com grande quantidade de fios. Para começar, está vendo esse recipiente de ferro? Sim, sim, sim. Claro que eu estou vendo, Lancelotti. Era um pequeno, porém, fundo recipiente, feito de metal grosso e enferrujado em alguns lugares do lado de fora. Estava coberto por uma grosseira rede de arame. Apontou para o interior e vi que lá estava um rato branco com as patas dianteiras no lado interior do recipiente e o pequeno focinho na rede de arame em trêmula curiosidade ou talvez em ansiedade. Receio ter dado um pulo, pois ver um rato sem esperar é assustador. Pelo menos para mim. Lancelotti resmungou. Não vai machucá-la. Agora encoste-se na parede e me observe. Meus tremores retornaram mais sortemente. Estava terrivelmente certa de que de algum lugar um raio luminoso seria disparado e me incineraria? Ou alguma coisa monstruosa de metal surgiria e me esmagaria? Ou... Bem, fechei os olhos. Mas nada aconteceu. A mim, pelo menos. Ouvi somente um som abafado, como se um fogo de artifício tivesse falhado. E Lancelotti me disse. E então, abri os olhos. Ele me olhava orgulhosamente. Não entendia nada. Aqui. Não está vendo, seu idiota? Aqui. Há cerca de trinta do primeiro recipiente havia outro. Eu não tinha visto o Lancelotti colocá-lo ali. Você está se referindo a esse segundo recipiente? Perguntei. Não é bem um segundo recipiente. E sim, a duplicata do primeiro. Para todos os propósitos comuns, eles são o mesmo recipiente. Átomo por átomo. Compare-os. Até as marcas de ferrugem são idênticas. Peraí. Peraí. Você fez o segundo pelo primeiro? Sim. Mas de uma maneira especial. Normalmente, criar matéria exigiria quantidade proibitiva de energia. Para criar um grama de matéria em duplicata, seria necessária a total divisão de 100 gramas de urânio, mesmo conseguindo-se perfeita eficiência. O grande segredo que eu descobri é que a duplicação de um objeto num ponto do futuro requer muito pouca energia, se for aplicada corretamente. A essência da descoberta. A essência da descoberta. Minha querida. Na minha criação de tal duplicata, é que eu consegui efetuar a equivalente viagem no tempo. Era tamanho o seu sentimento de triunfo e felicidade que realmente usou uma palavra afetuosa ao falar comigo. — Querida. — Não é formidável? — Disse eu, pois, para dizer a verdade, estava impressionada. — O rato também foi duplicado? Olhei para o interior do segundo recipiente, enquanto fazia esta pergunta. E levei outro choque desagradável. O recipiente tinha, sim, um rato. Um rato branco. Morto. Lancelotti ficou um pouco corado. — Essa é a deficiência. Eu posso duplicar matéria viva, mas não como matéria viva. Ela volta morta. — Oh, mas que pena. E por quê? — Eu não sei ainda. Eu acho que as duplicações são completamente perfeitas na escala atômica. — Certamente não há nenhum dano visível. As dissecações demonstram isso. — Você poderia indagar. Parei de falar quando ele olhou para mim. E julguei que era melhor não sugerir colaboração de espécie nenhuma. Pois eu sabia, por experiência, que neste caso, o colaborador conseguiria fatalmente todo o crédito pela descoberta. Lancelotti disse ironicamente. — Indaguei. Um experimentado biologista realizou autópsias em alguns dos meus animais e não encontrou nada. É claro que ele não sabia de onde vinha o animal. E tomei o cuidado de trazê-lo de volta antes que acontecesse alguma coisa que pudesse revelar o segredo. Nem meus assistentes sabem o que eu tenho feito. — Mas para que tanto segredo? — Porque eu não posso duplicar seres com vida, pô. Um sutil desacerto molecular. Se publicar os meus resultados, alguém poderá descobrir o método de evitar tal desacerto, adicionar o seu pequeno melhoramento na minha descoberta básica e conseguir maior fama. Porque ele poderia duplicar um homem vivo que poderia dar informações sobre o futuro. — Compreendi perfeitamente. Nem era preciso que ele dissesse que poderia acontecer, porque aconteceria inevitavelmente. Na verdade, não importa o que fizesse, perderia as honras. Disso estava certa. Entretanto, continuou mais para si do que para mim. — Eu não posso esperar mais. Eu preciso anunciar a descoberta. Mas de tal modo que ela seja inexorável e permanentemente associada a mim, terá de haver um drama tal que no futuro não haverá meio de mencionar viagem no tempo sem mencionar o meu nome? Sem importar que os outros homens possam fazer no futuro? Eu vou preparar este drama e você vai representar um papel nele. — Peraí. Mas o que você quer que eu faça, Lancelote? — Você? — Você vai ser a minha viúva. Segurei o seu braço. — Lancelote, você quer dizer que... Não posso analisar os sentimentos conflitivos que me transtornaram naquele momento. Ele se desvencilhou de mim rudimente. — É só temporariamente. Eu não estou cometendo suicídio. Eu vou simplesmente ser conduzido para três dias no futuro. — Mas você estará morto, então. — É somente o eu que for conduzido. O eu real vai estar vivo, tão vivo quanto sempre esteve, como aquele rato branco que está vivo. Seus olhos deslocaram-se para um mostrador e disse... — Ah, tempo zero em poucos segundos. Observe o segundo recipiente e o rato morto. Diante dos meus olhos, o recipiente desapareceu e houve novamente um som abafado. — Para onde ele foi? — Para lugar nenhum, disse Lancelote. Era apenas uma duplicata. No momento em que nós passamos daquele instante de tempo no qual a duplicata foi formada, ela naturalmente desaparece. Era o primeiro rato que era o original e ele permanece vivo e bem. O mesmo vai acontecer comigo. O eu duplicata voltará morto e o meu original estará vivo. E depois de três dias, nós chegaremos a um instante no qual o eu duplicata foi formado. Usando o eu real como modelo e enviado de volta morto, passado esse instante, o eu duplicata morto desaparecerá e o eu vivo permanecerá, tomando lugar daquele. Está claro? — É, mas parece perigoso. — Não é. Assim que eu, que o meu corpo aparecer, o médico vai me considerar morto. Os jornais vão dar a notícia da minha morte. O agente funerário vai se preparar para enterrar o morto. E então, retornarei à vida e anunciarei como conseguir. E quando isso acontecer, eu vou... Eu serei mais do que um descobridor da viagem do tempo. Eu serei o homem que voltou da morte. Viagem no tempo e Lancelot e Stebbins serão publicados tão juntos e tão interligados que nada retirará o meu nome do pensamento da viagem do tempo. Jamais. Lancelot disse delicadamente. — Por quê? Nós não somente comunicamos a sua descoberta. Esse seu plano é muito complicado. Uma viagem, uma simples comunicação o fará bastante famoso e então talvez a gente possa mudar para a cidade. Oh, cala a boca, mulher. Você vai fazer o que eu mandar. Eu não sei há quanto tempo Lancelot estava pensando nisso tudo até que o obituário realmente lhe trouxe as ideias. Naturalmente, não lhe subestima a inteligência, a despeito da sua fenomenal maçote. Não se podia duvidar do seu brilhantismo. Tinha informado aos seus assistentes antes da sua partida as experiências que pretendia realizar enquanto estivessem fora. Se eles testemunhassem isso, pareceria perfeitamente natural que eles estivessem inclinados sobre um determinado grupo de reatores químicos e que teria morrido envenenado por cianeto sob todas as aparências. Portanto, consiga que a notícia entre em contato com os meus assistentes imediatamente. Você sabe onde podem ser encontrados. Eu não quero nenhuma suspeita de assassinato ou suicídio. Nada a não ser acidente. Acidente natural e lógico. Eu quero um rápido atestado de óbito do médico e uma rápida comunicação à imprensa. Mas, mas, e se eles acharem o seu eu real? E como achariam? Replicou. Se se encontra um cadáver, começa-se a procurar pela duplicata viva também? Ninguém vai procurar-me, pô. Se está o cadáver aí, e ficarei silenciosamente na câmara do tempo durante o intervalo. Há facilidades de toalhete e eu posso sustentar-me com sanduíches. Ele acrescentou pesarosamente. Entretanto, vou ter que ficar sem café até o fim. Eu não posso ter aqui nenhum cheiro inexplicável enquanto estiver supostamente morto. Bem, há bastante água e é somente por três dias. Então, apertei as mãos nervosamente e disse, mesmo se eles encontrarem você, não será a mesma coisa? Haverá um você morto e um você vivo? Era a mim mesma que tentava consolar. A mim mesma tentava preparar para a inevitável decepção. Mas ele voltou-se para mim gritando. Não, não será a mesma coisa, absolutamente. Tudo se transformará numa grande fraude que falhou. Ficarei famoso, mas somente por ser um idiota. Mas Lancelot, falei cautelosamente, alguma coisa sempre sai errado. Dessa vez, não. Mas você sempre diz, desta vez, não. E mesmo assim, alguma coisa sempre... Ficou pálido de raiva. E a íris de seus olhos ficaram transparentes. Segurou meu cotovelo e o machucou terrivelmente. Mas não ousei gritar. Só uma coisa pode sair errada. Você! Se você divulgar o segredo, se você não seguir as minhas instruções exatamente, eu... Ele planejou ou pareceu planejar um castigo. Eu te mato. Desviei a cabeça horrorizada e tentei libertar-me. Mas ele me agarrou firmemente. Impressionava como era forte quando estava nervoso. Ouça-me! Deu-me muito prejuízo por se tratar de você. Tenho-me culpado por ter casado com você. Em primeiro lugar e em segundo, por nunca ter encontrado tempo para me divorciar. Mas agora tenho a minha chance, apesar de você, de transformar a minha vida num amplo sucesso. Se até esta chance você estragar, eu juro que eu te mato. Eu te mato mesmo. Tinha certeza de que ele o faria. E eu... Eu... Eu farei tudo que você mandar. murmurei e ele me soltou. Passou um dia com seus instrumentos. Nunca transportei mais do que cem gramas. Disse calmamente, pensativo. Pensei. Não vai dar certo. Como poderá? No dia seguinte, ajustou o dispositivo no ponto onde bastaria eu ligar uma chave. Fez-me praticar com essa chave num circuito desligado por um longo tempo. Me pareceu interminável. Você entende agora? Vê exatamente como deve ser feito? Sim. Então, faça-o quando esta luz piscar. Nem um segundo antes. Não vai dar certo, pensei. Sim. Disse. Tomou a sua posição e permaneceu em impassível silêncio. Usava um avental de borracha sobre o traje do laboratório. A luz piscou. E o exercício funcionou. Pois liguei a chave automaticamente antes que um pensamento pudesse me deter ou mesmo me fazer hesitar. E por um instante havia dois lancelotes diante de mim, lado a lado. O novo, vestido como estava o velho, porém mais amarrotado. E então, o novo desfaleceu e ficou imóvel. Tudo bem, gritou o lancelote vivo, deixando o lugar cuidadosamente marcado. Me ajuda. Segure-lhe as pernas. Surpreendi-me com o lancelote. Como podia ele, sem hesitar ou mostrar qualquer mal-estar, carregar seu próprio corpo morto, seu próprio corpo de três dias no futuro? Ainda assim, ele o levava sobre os seus braços sem mostrar qualquer emoção do que fosse um saco de trigo. Segurei-o pelos tornozelos. Meu estômago virou-se com um toque. O sangue ainda estava quente, frescamente morto. Juntos, nós o carregamos por um corredor. Subimos um lance de escada. Descemos outro corredor e entramos numa sala. Lancelote já tinha tudo arrumado. Uma solução estava borbulhando numa ampola de vidro numa seção fechada, separada por uma porta de vidro móvel. Outro equipamento químico estava preparado, calculado, sem dúvida, para demonstrar uma experiência em progresso. Uma garrafa com o rótulo de cianeto de potássio predominava sobre as outras na mesa. Havia um pequeno número de grãos cristalizados perto dela. Cianeto supõe. Cuidadosamente, Lancelote dobrou o corpo morto, como se tivesse caído do banco. Colocou grãos cristalizados na mão esquerda do corpo e mais ainda no avental de borracha. finalmente, um pouco no queixo do cadáver. Vou morder a isca, murmurou. Um último olhar ao redor e disse, tudo bem agora, volta para casa e chama o médico. Diga que veio aqui para trazer-me um sanduíche, pois eu trabalhara durante o almoço. Aí está. E mostrou-me um prato quebrado e um sanduíche no chão, no lugar, presumivelmente, em que o deixaria cair? Grite um pouco, mas não exagera. Não foi difícil para mim gritar quando chegou a hora, nem chorar. Eu estava com vontade de fazer ambas as coisas há dias e agora foi um alívio desabafar. O médico comportou-se exatamente como Lancelote previra. A garrafa de cianeto foi virtualmente a primeira coisa que observou. Franziu as sobrancelhas. Meu Deus! Senhor Stebbins, ele era um químico descuidado? Eu acho que sim, respondi soluçando. Ele não devia estar trabalhando, mas seus dois assistentes estavam de férias. Quando um homem trata cianeto como se fosse sal, é mal, mal, mal. O médico balançou a cabeça de modo grave e moralista. Agora, senhor Stebbins, terei de chamar a polícia. É envenenamento acidental com cianeto, mas é morte violenta. E a polícia? Sim, 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 chama a polícia. Depois, quase que bati em mim mesma por ter mostrado a avidez tão suspeita. A polícia veio. E com ela um médico legista que se lamentou ao ver cristais de cianeto na mão, a vental e o queixo do morto. Os policiais estavam completamente desinteressados. Perguntaram apenas questões de rotina referentes a nomes e idades e se eu podia organizar os preparativos do funeral. Diz que sim e foram embora. Então, liguei para os jornais de duas agências de informação. Disse que pensara que iriam colher notícias da morte dos registros policiais e que esperava que não realçassem o fato de que meu marido era um químico descuidado com a aparência de alguém que, bem, esperava que nada de mal fosse dito do morto. Acima de tudo, continuei. Ele era mais um físico nuclear do que um químico e eu tinha pressentido recentemente que ele poderia estar às voltas com algum problema. Segui exatamente as instruções de Lancelot e isso também deu certo. Um físico nuclear com problemas? Espiões seriam? Agentes inimigos? Avidamente os repórteres começaram a chegar. Eu lhes dei uma descrição juvenil de Lancelot e um fotógrafo tirou fotos nos laboratórios. Levei-os para as salas principais para tirarem mais fotos. Ninguém, nem os policiais, nem os repórteres fez perguntas sobre a sala trancada. Nem mesmo pareciam notá-la. Dei-lhes uma boa quantidade de matéria profissional e bibliográfica que Lancelot deixara pronta comigo e contei-lhes vários casos a fim de demonstrar uma combinação de humanidade e brilhantismo. Em tudo tentei ser perfeita e, assim mesmo, não me sentia confiante. Alguma coisa falharia. Alguma coisa. E quando isto acontece, eu sabia que ele me culparia e, dessa vez, ele tinha prometido iria me matar. No dia seguinte, trouxe-lhe os jornais. Leu-os repetidas vezes com os olhos brilhando. Ele ocupara a metade da primeira página do New York Times. O The Times pouco se referiu ao mistério de sua morte. Assim como o AP, porém, um dos tabloides dera a manchete na primeira página. morte misteriosa de sábio atômico. Ele riu alto ao dar com o cabeçalho e, quando acabou de ler todos os jornais, voltou ao primeiro. Olhou-me rudimente. Não vá. Ouça o que eles escreveram. Mas eu já li, Lancelote. Ouça. Estou lhe dizendo. Leu, cada um em voz alta para mim, demorando-se nos elogios do morto e disse-me cheio de satisfação. Você ainda acredita? que alguma coisa vai falhar? Falei hesitante. Se a polícia voltar a perguntar porque eu pensava que você estava com problemas, você foi bastante imprecisa. Diga-lhes que teve pesadelos. Quando decidirem fazer investigações mais detalhadas, se o fizerem, vai ser tarde demais. Na verdade, tudo dava certo. Mas eu não podia esperar que continuasse assim. Todavia, a mente humana é extraordinária. persiste em ter esperanças mesmo quando não as pode ter. Lancelote, quando tudo isso terminar e você ficar famoso, realmente famoso, e então, depois disso, certamente você vai se aposentar, a gente pode voltar para a cidade e viver tranquilamente? Poxa vida, mas você é uma imbecil. Não percebe que se eu for reconhecido, eu preciso continuar? Os jovens afluirão a mim? Este laboratório vai se tornar um grande instituto de investigação do tempo? Eu vou me tornar uma legenda durante toda a vida? erguerei minha grandeza tão alto que ninguém jamais conseguirá ser senão um anão intelectual comparado a mim. Levantou-se na ponta dos pés, com os olhos brilhando, como se já visse o pedestal no qual seria erguido. Tinha sido a minha última esperança de algumas partículas de felicidade pessoal, que já era bem pequena, e então suspirei. Pedi ao agente funerário que o caixão com o cadáver ficasse no laboratório antes do enterro na cripta dos Stebbins em Long Island. Pedi que não fosse embalsamado, oferecendo para guardá-lo uma grande sala refrigerada ajustada para 4,5 graus. E também que não fosse removido para a agência funerária. O agente funerário trouxe o caixão para o laboratório com visível desaprovação. Sem dúvida isso refletiria na conta. A minha explicação de que eu o queria perto de mim por um último período de tempo e que seus assistentes tivessem a chance de ver o corpo era esquisita. Parecia suspeita. Entretanto, Lancelot tinha sido claro no que eu deveria fazer. Logo que o cadáver foi exposto com a tampa do caixão ainda aberta, fui ver Lancelot. Lancelot, o agente funerário não gostou. Eu acho que ele suspeita que alguma coisa estranha está acontecendo. Ótimo, disse Lancelot com satisfação. Mas, nós só precisamos esperar mais um dia. Nada será mais do que uma mera suspeita antes disso. amanhã de manhã o corpo vai desaparecer ou deverá desaparecer. Você quer dizer que pode ser que não? Eu sabia disso. Eu sabia disso. Poderá haver demora ou antecipação? Nunca transportei nada tão pesado e não estou certo de quão exatas estão as minhas equações. Fazer as observações necessárias é uma razão para eu querer o corpo aqui e não numa sala funerária. Mas, numa sala funerária desapareceria diante de testemunhas. E aqui você pensa que eles suspeitarão de fraude? Naturalmente. Parecia divertir-se. Eles dirão por que ele mandou seus assistentes embora? Por que realizou experiências que qualquer criança podia realizar e ainda morreu ao realizá-las? Por que o cadáver desapareceu sem testemunhas? É o que dirão. não tem nada a ver com essa história absurda de viagem de tempo. Ele ingeriu drogas para ficar em um transe cataléptico e os médicos foram logrados? Sim, disse eu desanimada. Como é que ele pensou naquilo tudo? E continuou. Quando eu insistir que descobri a viagem no tempo e que indiscutivelmente fui considerado morto e que não estava vivo absolutamente, os cientistas ortodoxos vão me denunciar veementemente como autor de uma fraude, já que em uma semana terei me tornado um nome familiar para todos os homens da terra. Não vai se falar outra coisa? E aí eu vou me oferecer para fazer uma demonstração de viagem no tempo diante de qualquer grupo de cientistas que quiser assisti-la. E vou me oferecer para fazer a demonstração através de um circuito internacional de televisão. Pressões populares forçarão os cientistas e as redes de televisão a dar o consentimento. Não importa se o público assistir à espera de um milagre ou de um linchamento, eles vão assistir. E então terei sucesso. E quem em ciência terá alcançado um ponto mais transcendente em sua vida? Fiquei deslumbrada por um momento. mas algo imutável dentro de mim dizia extenso demais. Muito extenso. Complicado demais. Alguma coisa vai falhar. Naquela noite os seus assistentes chegaram e tentaram ficar respeitosamente tristes na presença do cadáver. Mais duas testemunhas para jurar que tinham visto Lancelote morto. Mais duas testemunhas para confundir o caso e ajudar a somar sucessos para Lancelote alcançar o seu alvo estratosférico. Às quatro da manhã do dia seguinte estávamos na sala refrigerada enrolados em casacões e esperando o momento zero. Lancelote altamente agitado continuava conferindo os instrumentos e fazendo não sei o que com eles. O computador de mesa estava trabalhando constantemente embora eu não possa explicar como ele fazia com que os dedos gelados manejassem as chaves. Eu por mim sentia-me mal. Havia o frio, o cadáver no caixão, a incerteza do futuro. Ficamos lá o que parecia uma eternidade e finalmente Lancelote disse vai dar certo. Vai dar certo como foi previsto. No máximo o desaparecimento ocorrerá com cinco minutos de atraso. E isto quando setenta quilos de massa estiverem envolvidos minha análise das forças crônicas é magistralmente precisa. Sorriu para mim e também para o seu próprio cadáver com o mesmo entusiasmo. Notei que o seu traje de laboratório que ele usara permanentemente nesses três dias até dormindo tenho certeza tinha ficado amarrotado e meio sarrapado. Estava parecido com o do segundo Lancelote o morto quando ele apareceu. Lancelote pareceu ler meus pensamentos ou talvez apenas o meu olhar pois ele olhou para o seu traje e disse ah sim é melhor eu colocar o avental de borracha o meu segundo eu estava usando quando apareceu como se você não vestiu perguntei calmamente eu devo ter vestido era uma necessidade alguma coisa deve ter me lembrado do contrário como ele poderia aparecer seus olhos contraíram-se você acha que algo vai falhar eu não sei resmunguei você não acha que o corpo não desaparecerá ou que eu vou desaparecer no seu lugar nada respondi e ele disse quase gritando será que você não percebe que finalmente a minha sorte mudou será que você você não percebe quão tranquilamente de acordo com o plano está tudo correndo eu serei o maior homem da história vamos esquente a água para o café estava repentinamente calmo novamente servirá de comemoração quando a minha duplicata nos deixar e eu voltar à vida eu não tomo café há três dias era apenas café instantâneo o que ele empurrou em minha direção mas depois de três dias sem café iria servir eu acendi o fogão do laboratório com os dedos frios até que Lancelot me empurrou rudemente para o lado e colocou uma vasilha de água no fogo vai demorar pouco disse ele girando o controle para o máximo olhou para o seu relógio e depois para vários mostradores na parede a minha duplicata vai desaparecer antes da água ferver caminhou para o lado do caixão eu hesitei venha disse ele autoritariamente e eu fui ele abaixou o olhar em direção a duplicata com prazer infinito e esperou nós dois esperamos olhando para o cadáver houve um som abafado e Lancelot gritou menos de dois minutos atrasado sem deixar qualquer mancha ou sinal o corpo desapareceu o caixão aberto continha uma poção de roupas as roupas naturalmente não eram as que a duplicata vestia eram roupas reais e permaneceram reais lá estavam elas agora a roupa branca debaixo da camisa e calça camisa debaixo de gravata gravata debaixo do paletó os sapatos estavam virados com as meias dependuradas o corpo desaparecera eu 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 ouvia a água fervendo café pediu Lancelot primeiro café depois chamaremos a polícia e a imprensa preparei o café para ele e para mim dei-lhe a dose de açúcar costumeira nem mais nem menos mesmo nessas condições quando pela primeira vez eu estava certa de que ele não ligaria mas o hábito foi forte tomei um gole do meu café que eu usava sem açúcar e sem leite como de costume seu calor foi bem recebido ele mexeu o café tudo disse ele delicadamente tudo que eu esperei na vida levou a xícara aos lábios triunfante e bebeu e aquelas bem aquelas foram as suas últimas palavras agora que tudo terminara senti uma certa agitação despio coloquei nele as roupas da mortalha consegui levantar o corpo e colocá-lo no caixão cruzei-lhe os braços sobre o peito como estavam antes e depois eu joguei todos os vestígios de café na pia da sala exterior e lavei o açucareiro lavei-o repetidas vezes até que todo o cianeto que eu colocá-la no lugar do açúcar desapareceu levei o seu traje de laboratório e outras roupas para um cesto onde eu tinha guardado as da duplicata as roupas do segundo tinham desaparecido claro e coloquei as do primeiro lá também e em seguida esperei ao anoitecer tinha certeza de que o cadáver estava suficientemente frio e chamei os agentes funerários porque eles desconfiariam eles esperavam um cadáver e lá estava um cadáver o mesmo cadáver realmente o mesmo cadáver realmente o corpo o mesmo corpo ele tinha até cianeto como o primeiro ai ai eu imaginei que eles pudessem notar a diferença entre um corpo morto a doze horas e outro de três dias e meio mesmo sob refrigeração mas por que eles pensariam em observar eles não o fizeram fecharam o caixão levaram-no e enterraram-no foi o crime perfeito na verdade já que Lancelot estava legalmente morto quando o matei tenho dúvidas literalmente falando se foi realmente um assassinato é claro que não pretendo consultar nenhum advogado sobre isso agora a minha vida é tranquila pacífica e feliz vou ao teatro tenho amigos agora e vivo sem remorsos na verdade Lancelot jamais receberia honras pela viagem no tempo um dia quando a viagem no tempo for descoberta novamente o nome de Lancelot Stebbins descansará em estigia escuridão irreconhecível e eu dissera-lhe que quaisquer que fossem seus planos ele terminaria sem honras se eu não o tivesse matado outra coisa ou qualquer coisa teria estragado o plano e então ele teria me matado não eu vivo sem remorsos na verdade perdoei tudo a Lancelot tudo menos o momento em que ele me cuspiu deveras é irônico que ele tiver um momento feliz antes de morrer um presente que poucos conseguiriam e acima de tudo o saboreou apesar do seu grito quando me cuspiu Lancelot acabou lendo o seu próprio obituário e fim do conto uau eu tenho certeza que vocês estão aí tão atônitos quanto eu gente que ploto isso foi esse caraca esse é um conto que traduz exatamente a série mistérios do canal foi muito misterioso até o fim eu acho que é o melhor conto que eu já li do Isaac Asimov e um dos melhores aqui do canal que conto incrível ele não fala sobre ficção científica é muito limitante falar que aquele escritor é de ficção científica é um escritor sobre humanidade então fala tanto da vida aqui quanto qualquer um dos que são considerados gigantescos como sei lá Tchekov Dostoiévski gente incrível esse conto fala da humanidade do ser humano como o homem pode ser grotesco numa relação tóxica que tanta gente está falando hoje relacionamentos abusivos e como a mulher se defendeu aqui gente esse conto tem muitos anos já escrito mas parece que foi escrito hoje parece que ele está sendo direcionado para pessoas que hoje discutem esses assuntos com tanta facilidade mas que há 50 anos não era tão fácil assim se hoje já é um mundo muito machista imagina como era antes e basta você saber o quanto a gente tem medo por exemplo eu tenho uma irmã mais nova quanto a gente tem medo de vocês aí todo mundo tem mulheres na família sabe qual filhas primas irmãs tia sabe qual é o receio dela encontrar um curva de rio no meio do caminho dela e se apaixonar e quando quiser sair não consegue né basta assistir esses esses jornais horríveis aí de de esses pinga-sangue né pra ver o número de feminicídios que ocorrem no Brasil em todo lugar do mundo é assim infelizmente né mas que tá mudando aos poucos a gente tá conseguindo é pelo menos conversar sobre assunto aletar né olha gente tudo que a gente tem mais medo é um sujeito violento na vida de uma de nossas meninas né uma mãe uma irmã e que a gente tá preparado pra fazer tudo o que for possível pra defender as nossas as pessoas que a gente ama de um homem que não simplesmente ciumento violento que não aceita por exemplo o final de um relacionamento ixi eu já vi casos assim é claro que tem também mulheres que são assim né que não aceitam o final do relacionamento e até violentas né mas é muito maior o número de homens isso é basta a gente fazer uma rápida pesquisa no google e levantarmos a necessidade desse tipo de discussão e quão maravilhoso é já gostava muito do Asimov no no primeiro conto do Eu Robo a Rob né que era um conto que falava sobre o preconceito que as pessoas tem na sociedade quanto isso é é é nocivo já tinha demonstrado em alguns contos que eu li dele que ele não falava só sobre robôs e internet apesar de ter contos dele que meio que previam esse tipo de de situação né futurística como a última pergunta incrível conto dele né mas além disso ele tem uma uma visão muito bacana do mundo principalmente se tratando de que ele escrevia há 50 anos então parabéns Isaac Asimov eu me sinto orgulhoso de ler um conto assim eu me senti é eu saboreei a morte do 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 personagem né a gente não gosta de nenhum tipo de violência claro que a gente não gosta mas entretenimento desse jeito é uma história moral né ela tem um fundo moral por trás aí tipo assim cara maltrata sua mulher não não maltrata não mete o louco não cara se você gosta dos seus dentes no lugar né se você quer tomar seu cafezinho tranquilo não seja um babaca com a sua esposa né você tem que tratar ela com respeito né e aí o cara se mostrou durante todo o conto um animal mesmo uma pessoa horrível bom eu adorei esse final eu tava imaginando outra coisa pro final vocês sabem que eu não leio antes o conto eu já ligo o gravador e pego e já falo ah isso aqui tem tantas páginas vai dar uns 40 minutos de narração então é esse aqui mesmo e adorei adorei e eu tenho certeza que vocês gostaram também e eu quero que vocês comentem aqui se o Lancelot mereceu ter sido ter tomado o lugar do corpo que desapareceu e se você não fez a inscrição faça deixe seu like se quiser ser um colaborador gente a questão do colaborador é o seguinte é um projeto assim eu sou professor eu dou aula durante o dia e quando eu tenho tempo eu sento aqui no escritório e leio pra vocês então é uma ajuda que pode me dar mais tempo pra eu poder ler mais pra vocês e não só pra vocês como também pra pessoas que não podem ler seja uma pessoa deficiente visual seja um analfabeto que quer ler mas ainda não teve oportunidade na vida de aprender então é isso pra quem precisa você pode ser um colaborador no Apoia-se você pode mandar um pix aqui pro tio Marcelo ou no PicPay um abração pra vocês e a gente se vê no futuro hahaha hahaha Tchau.